E o nosso assunto de hoje é, paguei a minha entrada à vista, estou livre do INCC, mas antes de nós entrarmos neste bate-papo de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito, mas muito, mas muito bem-vindos ao canal Você com Seu AP, um canal especializado no programa Casa Verde Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional do governo federal que já tem beneficiado milhões de famílias brasileiras a adquirir o seu primeiro imóvel. Eu sou o Wagner, consultor imobiliário e, é claro, corretor de imóveis. Este canal tem ajudado muitas pessoas, tirando todas as dúvidas dessas pessoas em relação ao financiamento imobiliário, pessoas que estão interessadas em adquirir o seu primeiro imóvel e não sabem por onde começar. Eu quero parabenizar você por estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo deste assunto tão importante. Então, já aproveitando essa introdução aqui, você que está aqui pela primeira vez, não conhecia o nosso canal, assista esse vídeo, você vai gostar, são vídeos curtos, objetivos e eu tento falar de uma forma que todos entendam, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like para nos ajudar a fortalecer o canal e, se você realmente gostou, se inscreveu, deixou o like, é claro, pessoal, compartilhe, mande este canal para muitas pessoas, para que essas pessoas nunca sejam enganadas ao comprar o seu primeiro imóvel e tenham todas as informações aí antes de tomar esta decisão de compra. Hoje nós vamos falar algo muito importante, pessoal, que é um assunto que, depois que eu, através deste canal, comecei a falar, muitas pessoas começaram a entender o que é este INCC. Então, nós temos alguns vídeos no canal falando o que é o INCC, como ele é cobrado, de que forma ele é cobrado, quando ele é cobrado, mas ainda há muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Então, a principal dúvida é, Wagner, se o INCC, ele é cobrado sobre o saldo da entrada que é parcelado com a construtora, se eu compro um imóvel e eu pago toda a entrada à vista, eu estou livre do INCC? Pessoal, é o seguinte, quando você é aprovado na Caixa Econômica Federal, este valor que foi aprovado, ele não poderá ser repassado para a construtora sem antes você assinar o contrato de financiamento com a Caixa. Então, aí está a sua resposta, o INCC, ele vai incidir sobre o saldo que a Caixa financiou até você assinar o contrato de financiamento com a Caixa, para que ela comece a efetuar os repasses para a construtora que vai precisar destes valores para construir o seu empreendimento, o empreendimento que você comprou. Então, tem que ficar uma coisa bem clara aqui para vocês, pessoal, hoje, você com seu AP vende muitos imóveis, mas nós não atendemos o Brasil inteiro. Então, tem muitas pessoas que adquirem imóveis de construtoras que nós da Você com seu AP não trabalhamos e essas construtoras, elas acabam cobrando o INCC de uma outra forma, ou seja, elas vão cobrar o INCC do saldo financiado para esta pessoa que pagou a entrada à vista até a assinatura da Caixa e vai continuar cobrando o INCC sobre os repasses que vão sendo feitos destes valores para a construtora. Então, existem construtoras que cobram desta forma, existem construtoras que ao assinar o contrato com a Caixa já isenta você de qualquer INCC sobre o saldo financiado, ou seja, sobre o valor que a Caixa te financiou. Então, se você parcelou a sua entrada, essas parcelas serão o quê? Corrigidas pelo índice do INCC e também você pagará a correção do saldo financiado até a assinatura com a Caixa. Este formato é o formato das construtoras que nós trabalhamos. Então, estas construtoras que nós credenciamos na Você com seu AP só vão cobrar o INCC sobre o saldo financiado até a assinatura com a Caixa. E aí, você pode me perguntar, tá bom, Wagner, excelente, só que e se a Caixa demorar muito para chamar para assinar? A Você com seu AP também tem esse diferencial. Nós não trabalhamos com construtoras que excedam esse prazo em 60 dias, tá? Até no máximo 90 dias, que é o aceitável. Mas, geralmente, as construtoras que nós temos hoje, 20 dias, 30 dias, a Caixa já está chamando para assinar. Por que nós tomamos esse cuidado? Porque o INCC, há uns meses atrás, estava absurdamente alto, impactou famílias assim diretamente. Hoje ele está baixo, fechou baixo aí o mês passado, né? Nós estamos gravando este vídeo em outubro de 2022. Setembro de 2022 ele fechou relativamente baixo. Mas, chegou a impactar aí, quando estava alto, muitas pessoas. Então, pessoal, na hora de você comprar o seu imóvel, tente pegar o máximo de informação que você puder. Porque, às vezes, o corretor não vai te passar essa informação do INCC. Você vai descobrir isso só quando você receber o boleto lá para pagar. Então, é importante que você esteja ciente. Como que esta construtora cobra o INCC? Ela aplica esse INCC aonde? No saldo devedor da Caixa, até a assinatura? Ou depois ela continua cobrando até o Abitse? Ela cobra o INCC só sobre o parcelamento da entrada e não sobre o saldo financiado? Ou ela cobra sobre o saldo financiado somente até a assinatura com a Caixa? Essas informações são importantes você ter para que você possa tomar uma decisão baseada na informação, né? No financiamento imobiliário, você precisa saber tudo antes. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas não gostam de te passar a informação antes porque acham que talvez você não feche o imóvel com medo de não conseguir pagar. Só que se você faz um bom planejamento, se você está com um profissional que vai te passar a informação correta, a sua decisão de comprar ou não vai ser certeira porque não vai ter surpresas no meio do caminho. Então, eu sempre falo, nós, os profissionais da Você com o Seu AP, os corretores da Você com o Seu AP, sempre trabalhamos em três pilares e vai ser assim sempre. Transparência, segurança para o cliente e a informação. Esta verdadeira, tá? 100% da informação verdadeira. E o que é a informação verdadeira? O que eu tenho que pagar? Quando eu tenho que pagar? E por que eu tenho que pagar? Então, isso faz parte da informação verdadeira. Pessoal, você que quer fazer o seu processo, não entrou em contato com nenhum corretor ou não fechou nada ainda, não assinou nada ainda, está em dúvida, está inseguro, entre em contato com você com o Seu AP, tá? Hoje, nós fazemos toda a pré-análise que é importantíssimo para que você tenha o seu perfil analisado, a viabilidade da sua participação no programa, aonde você vai se encaixar no programa, valor de imóvel, tudo isso a gente faz antes, através da simulação. Fazemos depois a coleta de documentos, não para mandar para a caixa fazer a aprovação, mas para conferir e saber se aquela simulação está correta. Mandamos o link de imóveis com muitos imóveis para você escolher dentro do seu perfil que já foi analisado. E por último, acompanhamos você no fechamento da venda e até você pegar as chaves do imóvel te dando todo o suporte e toda a segurança na compra do seu imóvel. Então, pessoal, é um pacote completo e você não vai pagar nada por isso, tá? A única remuneração que nós temos é aquela taxa do corretor que está previsto no valor do imóvel e você vai pagar para qualquer corretor, tá bom? Mas tenha um serviço diferenciado, com segurança, com transparência e com toda a informação. Quer entrar em contato conosco? Estamos em São Paulo, fazendo processos aqui em São Paulo, é o 011 9 3147 6862. Você vai fazer uma simulação, vai ser direcionado a um dos consultores da Você Com Seu AP e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai realizar este grande sonho da sua vida, de ter o seu imóvel próprio com você, com o seu AP. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.